Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Meu nome é Igor. Bom, e o nosso tema agora é Essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos ver, gente, se essa pessoa tem sentimentos por você? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Você vai mentalizar essa pessoa e vamos descobrir se ela tem sentimentos por você, tá bom? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Mentaliza ela e vamos descobrir se ela tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Gente, fiz uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom? A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consultas, tá bom, pessoal? É para quem não pode pagar uma consulta particular, uma consulta completa, tá bom? Bom, essa pessoa tem sentimentos por você? Mentaliza a pessoa que você gosta. Vamos descobrir. canal Enigma do Oriente. Será que tem, gente? A minha opção é o Baralho Roxo, é o número um que eu escolhi. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Segue a gente lá no Instagram, Instagram Enigma do Oriente. E logo, logo vai começar as nossas lives aqui no canal do YouTube. Bom, os três montinhos estão feitos. Opção 3, o montinho azul claro, o baralho azul claro. Montinho 2, o baralhinho branco. Montinho 1, o baralhinho roxo. Mentaliza, vou dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido. Afastei as duas opções. Vamos no baralhinho rosto. Baralhinho roxo. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Mentaliza. Mentaliza aí. Vamos descobrir. Então, pessoal, para quem escolheu aqui a opção número um. Essa pessoa tem sentimentos por você? Sim. É uma pessoa que ela quer ter alegria, quer ter felicidade ao seu lado. Eu vejo que ela tem muitos sentimentos, tem saudade de você. Para muitos aqui, vocês não estão juntos. Mas essa pessoa pensa em você bastante à noite, sente saudade. Você é uma pessoa que representa a lealdade a ela. Você traz felicidade, confiança. Essa pessoa deseja ter um relacionamento com você. Ela acha que você é uma pessoa maravilhosa para ter uma família. Existem sentimentos enraizados aqui. Existem sentimentos fortes entre vocês, tá? Essa pessoa, vejo ela se movimentando para poder te encontrar. Eu vejo prosperidade amorosa entre vocês. Eu vejo muito desejo sexual também. A química aqui é muito forte. Essa pessoa vigia você bastante. Cuidado com as coisas que você posta, que essa pessoa fica te vigiando. E eu vejo aqui também que essa pessoa vai te surpreender de uma certa forma aí. Eu vejo vocês se reaproximando. Eu vejo vocês mais tempo juntos, entendeu? Eu vejo mais favorável para que vocês possam ter alguma coisa. Essa pessoa tem sentimentos por você sim e ela não brinca. Quando ela fala que tem sentimentos, ela não está falando de mentira não. E muitos aqui ela nem fala, né? É uma pessoa que oculta isso. Mas tem sentimentos sim, são verdadeiros, tá? A pessoa está com boa intenção com você. Já tem sentimentos enraizados até. Mas lembrando a vocês, são muitas pessoas. Então, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade e amarração amorosa. Gente, tem uma promoção aí, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Para quem não pode pagar uma consulta completa, tá bom? A resposta via gravação de áudio no WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Opção 12, baralhinho branco. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Então, pessoal, para você que escolheu aqui o Montinho 2. É uma pessoa que tem sentimentos sim por você, mas eu vejo que vocês brigaram. Estão afastados, tá? Para a maioria das pessoas. Essa pessoa tem sentimento forte por você. Ela quer ter uma plenitude, quer ter uma harmonia com você. Quer trazer surpresas para a sua vida. Pensa demais em você. É uma pessoa que quer as coisas com mais leveza entre vocês, gente. Aqui, para ter essa pessoa, você vai ter que levar as coisas com mais leveza. Sem muita cobrança, entendeu? Essa pessoa, eu vejo que é uma pessoa que te vigia bastante. Procura sempre um jeito de saber como você está, o que você está fazendo. Essa pessoa tem sentimentos já enraizado por você. Eu vejo possibilidade de crescimento desse amor entre vocês. Vocês passam por um pequeno desgaste aí, tá? Mas logo vai ser superado esse desgaste. Eu vejo essa pessoa solucionando esse problema aí que aconteceu e vindo até você, tá? Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, vai te procurar. Eu vejo vocês tendo um novo encontro, uma nova oportunidade. Alguma mensagem boa, positiva, ela vai trazer para você e você vai ficar muito feliz, gente. Essa pessoa tem sentimentos por você, é sentimento de desejo, de paixão, tá? É um sentimento que tem de tudo a ficar maior, a melhorar, tá bom? E ela volta, sim, se comunicar com você. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade é uma ração amorosa, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Segue a gente lá no Instagram, o Instagram tá bombando, o Instagram é um dos melhores Instagrams de tarólogo, vai lá, Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, tá, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Opção 3, baralhinha azul, se essa pessoa tem sentimentos por você. Você vai mentalizar essa pessoa e vamos descobrir se ela tem sentimentos. Bom, pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 3 aqui. Essa pessoa tem sentimentos por mim, Igor? Essa pessoa tem muitos sentimentos. Essa pessoa pensa demais em você. Eu vejo que essa pessoa procura informação sobre você, você não sai da mente dela. Quando ela pensa em você, ela fica feliz, ela fica... Ela tem esperança que vocês possam, sim, permanecer junto ou renovar as coisas entre vocês. Eu vejo ela querendo um novo ciclo, ciclo diferente, onde vocês possam, sim, ter uma prosperidade amorosa, onde vocês podem ter um sucesso. Eu vejo que ela sente muita saudade de você. Fica lembrando de momentos que vocês tiveram aí. Momentos marcantes. Essa pessoa pensa muito em você à noite. Eu vejo ela querendo se movimentar para trazer uma grande mudança na sua vida, novidades. Vejo possibilidades de viagem, de vocês ficarem juntos aí. Vai chegar uma mensagem para você via rede social aí, que vai te deixar muito alegre. Essa pessoa é uma pessoa que tem muita lealdade em você. Aqui eu vejo ela querendo estar com você, querendo assumir um compromisso com você. Tem muito desejo, tem amor. É uma pessoa que ela quer cortar todas as energias ruins da vida de vocês, para que vocês possam, sim, permanecer juntos ou retornar, né, gente? Para muitos aí é uma reconciliação que vai haver. Para outros, nasceu o início de um relacionamento aí, aonde vai valer a pena esse amor, vai cada vez crescer mais, tá? Eu vejo aqui muitas alegrias para vocês. Muitas pessoas nesse monchinho aqui não têm nem tanta esperança de ter alguma coisa com essa pessoa. Mas as coisas vão mudar aí. Essa pessoa volta para a sua vida, para quem teve um término, e volta para quem vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Ela vai voltar melhorada. Para você que nunca esteve nada com essa pessoa, essa pessoa vai te dar uma oportunidade, porque ela sente falta do momento que vocês estavam conversando com amigos. Ela gosta de desabafar por você. Eu vejo que essa amizade está virando um amor, está virando um sentimento maior, tá? E essa pessoa vai te dar uma oportunidade. Por quê? Está despertando desejo, está despertando atração, e essa pessoa vai querer um início com você. Gente, esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faço uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade é amarração amorosa, tá bom? Lembrando a vocês que fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom? A resposta via gravação de áudio no WhatsApp. Para mais detalhes, é só chamar no WhatsApp, tá bom, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Eterna gratidão a todos vocês que fazem do canal Enigma do Oriente um verdadeiro sucesso. O canal não para de crescer graças a vocês, tá bom, gente? Todo dia tem três vídeos no nosso canal. Um abraço. Tchau.